Bom, é muito gostoso lutar no Brasil, principalmente no campeonato por equipes, mas tem um sentimento social e logo agora, um mês, um mês e pouco antes do campeonato mundial, acho que tem uma grande preparação, não só no campeonato mundial, por equipes, pelo formato da competição, mas como individual. Aqui no Brasil fizemos grandes lutas, temos grandes atletas em frente e acho que foi fundamental na preparação, pensando no campeonato mundial.